O que cantam os barros nesta hora em que os grandes heróis já se finaram? As gárgulas das pontas se secaram e aumentam os romeiros estrada fora. O homem do rio Alejo, onde mora? Os ministreis de fome sussurraram, as virgens estão sós ao professaram. Poetas, o que cantais para nós agora? Não há princesas velas pelos montes, nem príncipes, nem sapos encantados. Foram-se as cantarinhas junto às fontes dos tímidos casais de namorados. Canta, ó poeta, quero que me contes quantos poemas de ti foram roubados. Apoeta, ó poeta, quero que me contes quantos poemas de ti foram roubados. A CIDADE NO BRASIL